Seja muito bem-vindo ao canal Seja Rico. Bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre como fazer stake de adacardano lá na Binance, beleza? Lembrando que aqui no canal trago vídeo diariamente sobre ganhar dinheiro, sobre marginal, sobre finanças, sobre investimento e sobre jogos NFT além de criptomoedas. Então, com o objetivo principal de auxiliar você a ganhar mais dinheiro e crescer o seu dinheiro. Peço para você se inscrever no canal, dar um like para fortalecer aqui no vídeo, beleza? Lembrando que na descrição e no primeiro comentário fixado tem o ebook 500 formas para ganhar mais de 5 mil reais por mês. Dê uma conferida se fizer sentido para você. Já na tela do computador estamos aqui na minha Binance logada, aonde caso você não tenha conta ainda na Binance, vou deixar meu link de indicação para você abrir conta na Binance e ter desconto na negociação de compra ou de venda de criptomoedas. Está aqui embaixo na descrição. Então, já vamos lá para fazer o stake de adacardano aqui na Binance. Ah, Lucas, eu não fiz depósito ainda na Binance. Procure pelo vídeo como depositar dinheiro na Binance que eu tenho um vídeo explicando. Ah, eu não sei como comprar adacardano. Procure como comprar adacardano na Binance que eu também tenho um vídeo explicando. Feito isso, depois que você tiver adacardano, você vem aqui na pesquisa da moeda e digita ADA para nós encontrar as adacardanos que temos aqui na carteira. No meu caso, eu comprei apenas 12.5 adacardano para fazer o vídeo demonstrativo, tanto da compra como agora a questão do stake. Então, feito isso, como é que se faz um stake de adacardano aqui? Viemos em Earn, está vendo aqui Earn, cliquei nele. Tem três opções de stake, stake bloqueado, liquid e o flexível poupança. Eu vou mostrar para você o que mais vale a pena, que é o stake bloqueado. Então, eu clico nele, abro uma nova guia. Dentro dessa nova guia, deixa carregar um pouquinho, né? Já dê um like para fortalecer e vá se inscrever no canal. Está aparecendo a adacardano aqui? Não. Então, eu vou clicar aqui para mostrar mais produtos. Feito isso, eu vou indo com o mouse para baixo e procurando aonde está a adacardano, né? Tem várias criptomoedas que são colocadas em stake. Aí nós vamos descendo aí, procurando a adacardano. Já, já vamos encontrar ela. A da cardano, aqui. Ada, tá? Ada que é a adacardano. Feito isso, vamos clicar em face stake agora. Beleza. Então, aqui nós temos três opções de fazer stake na adacardano. Vou demonstrar para você. Primeira coisa, o 30 dias. O que é esse APY estimado? É o rendimento anual estimado. Anual. 7,75% ao ano para 30 dias. Se não é necessário um mínimo de uma ADA. Lucas, o que acontece quando eu faço o stake? Quando você faz o stake, ele vai, por aquele determinado tempo, ficar bloqueado e depois ele retorna para a sua carteira. Os juros, né? O stake é pago diariamente, certo? E o valor investido, ele retorna após finalizar aquele tempo. Se for 30 dias, após 30 dias, ele retorna para a sua carteira. E aí você pode fazer o que quiser. Colocar em stake novamente, vender, fazer o que você tiver vontade. Certo? Mas eu não vou fazer o stake em D30. Eu vou fazer o D90. Mas vamos continuar. O stake em D60 dias também, o mínimo é uma ADA. Onde aí o rendimento anual já pula para 8,24%. Por que é maior, Lucas? Porque é um tempo maior que você coloca, né? Então, como você tem aí um tempo um pouco maior que você deixa lá em stake, ele te recompensa mais, né? E o 90 dias, que é o principal aí, onde eu vou fazer aqui com vocês. Ele tem aí, então, um rendimento anual de 10,43%. Rendimento interessante, tá? A Binance, para o rendimento do stake aqui, né? Dos 90 dias, ela cobra um mínimo de 0,001 ADA. Então, não é aquela um ADA mínimo igual aos demais. Aqui pede um valor muito menor, né? Para colocar. Então, vou clicar aqui, né? Como é que se coloca, então, em stake? Vou clicar em máximo. Então, vou colocar 12,5 ADAs cardanos em stake. Aqui mostra, então, o APY, que é o rendimento anual. Aqui mostra os juros estimados de ADA, ou seja, nesse período de 90 dias, eu vou ganhar 0,3214 ADAs cada ano de stake, tá? É interessante. Para fazer o stake, eu vou clicar aqui em eu li estou de acordo. Então, eu cliquei aqui a quantidade de ADA que eu quero botar no stake. Cliquei em eu li. Já vi aqui quanto será o meu rendimento. Eu vou clicar em confirmar. Clicando em confirmar, deu aqui inscrição realizada com sucesso. Ou seja, acabou de fazer o stake. É simples assim. Quero confirmar se foi feito o stake. Clico aqui em faço stake agora. Vem em 90 dias. Veja que o máximo para cada pessoa dentro dos 90 dias é 200. E agora tem 187,5. Qual a diferença? Os 12,5 que eu acabei de fazer o stake. Então, vou fechar aqui. Vou atualizar aqui a minha carteira que você vai ver que os meus 12,5 ADA Cardano foram para o stake. Certo? Então, vamos aguardar um pouquinho aqui para carregar. Já dê like no vídeo. Já se inscreva no canal. Vamos ver aqui para baixo. Saiu o ADA Cardano porque foi para o stake. Certo? Então, como mencionado, esse vídeo foi para demonstrar como botar, então, como fazer o stake de ADA Cardano aqui na Bynes. Bem tranquilo. Lembrando que, se você não tiver conta na Bynes, faça a partir do meu link de indicação. Crie a sua conta para você ter desconto na hora das taxas de negociação, de compra ou de venda. Também, abaixo aqui na descrição, no primeiro comentário fixado, tem o e-book 500 formas para ganhar mais de 5 mil reais por mês. Dê uma conferida aí. Beleza? Então, o vídeo de hoje é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.